Manda poder, manda poder, manda poder, manda poder, poder Manda poder de campo, reivindicador Recior ao céu Aleluia Meu Deus, vai com o fim, manda vitória Bendiga tua serra pelo seu poder e pela sua graça Bendiga, Senhor, ministrando sobre sua vida Tu conhece o seu coração, a sua necessidade Tu conhece a tua vida, Reumado Manda poder sobre ela